Olá, eu sou o Rafa Girardi, tecladista. Estou aqui a convite da Yamaha Musical do Brasil para te mostrar a Pianica P37 ERD. Neste vídeo, vou mostrar as minhas percepções e várias características deste instrumento. A Pianica P37 ERD vem nesta caixa, acompanhada do manual de instruções e do certificado de garantia. O instrumento e os acessórios vêm dentro deste case com alça para transporte. Este é o corpo da Pianica, com 37 teclas e extensão de 3 oitavas do F2 ao F5. Na parte final do corpo está o botão de água para remover a condensação existente em instrumentos de sopro. Na parte traseira do instrumento estão os orifícios de propagação do som, a alça de apoio, que é a retrátil. E ainda existem orifícios para conectar uma correia e possibilitar o uso de duas mãos, por exemplo. Na parte superior está o encaixe do bocal ou do tubo extensor, dependendo da postura que você adote para tocar. Este é o bocal, que deve ser conectado diretamente ao instrumento. E este é o tubo extensor, que possibilita tocar com o instrumento apoiado ou horizontalmente. A Pianica P37 ERD tem o perfil voltado para a performance. Tem ótima tocabilidade e timbricamente achei muito interessante. A Pianica P37 ERD tem o perfil voltado para a performance. Alguns cuidados importantes. Evite expor o instrumento a temperaturas muito altas ou baixas. O bocal e o tubo de extensão podem ser lavados com água. O corpo da Pianica não pode ser lavado ou molhado. E tome cuidado com poeira ou outros corpos estranhos entre as teclas. Remova a umidade sempre antes de guardar, soprando com o botão de água pressionado. Essa é a Pianica P37 ERD da Yamaha. Instrumento que vale a pena você conhecer. Vou ficando por aqui. Sou Rafa Girardi e até a próxima. Música A CIDADE NO BRASIL